Levantou Noé um altar ao Senhor. Todos juntos comigo no 3. 1, 2, 3. Levantou Noé um altar ao Senhor. Pausa. Versículo de número 1 do capítulo 9. E Deus abençoou a Noé e a seus filhos. E lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra no 3 todos juntos. 1, 2, 3. E abençoou Deus a Noé. E a seus filhos. E a seus filhos. E a seus filhos. E enchei a terra. E todos digam. Amém. E vou lhes assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Só preciso que você fiche os olhos aqui. E não perca nada do que eu disse. Estamos diante de um texto que inicia o primeiro livro. A Durato. O livro de Berexite. O livro de Gênesis. E essa é uma das sete dispensações onde Deus vai administrar a vida do seu povo mediante a sua vontade permissiva. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. A segunda dispensação é da consciência. A terceira dispensação é do governo humano. Essa que nós vamos mencionar aqui hoje. A quarta se chama patriarcal ou da promessa. A quinta é a da lei. A sexta é a da graça que nós estamos vivenciando nesse tempo, período, século e de agora. E a última, que é a sétima, para encerrar, é a dispensação milenar ou do reino. Que vai se estabelecer na Terra quando algo acontecer. Que nada mais é que o reino de Deus estabelecido na Terra. Ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Nós vamos aqui lhe expor de uma maneira muito simples. Uma exegésia muito básica, sem frustrar a mente dos irmãos, nem causar nenhuma confusão para que de modo que todos entendam e adoram a Deus com entendimento. Perfeito? Eu só preciso que você grave três coisas aqui hoje. Eu preciso que você grave quantas coisas? Três. A primeira coisa que eu quero que você grave é isso aqui. Eu preciso que você grave quantas coisas? Três. Quantas coisas? Três. Primeira coisa. Deus, Ele vai olhar para a Terra. Apíbulo 6 do livro do Gênesis. Ele vai dizer o seguinte assim. A Terra se corrompeu. Eu me arrependo de haver feito esse homem um dia com ele. Para dar certo. Eu estou arrependido da minha obra. Eu não fiz o homem para fracassar. Mas eu me arrependo. Qual é o projeto intuito de Deus a priori? Eu vou exterminar. Eu vou acabar com a minha criação. Com o meu projeto. Porque eu estou irado com o homem. o que o texto vai dizer? Ponto, vírgula. Eis aí a história de homem. Homem reto, justo e bom. Perfeito? Primeira coisa que eu quero que você grave é isso aqui. Repita comigo. Noé. Noé. Era justo e bom. Noé. Era justo e bom. A segunda coisa que eu quero que você grave aqui não perca isso. A primeira é Noé. Era um homem justo e bom. A segunda coisa que eu quero que você grave é essa aqui. Mediante a todos esses fatos aonde Deus quer exterminar a raça humana. Aonde Deus quer de fato exterminar o homem. Noé colocou um propósito no coração. A segunda coisa que eu quero que você grave é Noé colocou um propósito no coração. E a terceira coisa para lá a gente encerrarmos aqui e eu começando a pregar de fato. Qual é a minha proposta? Você já parou para se perguntar qual é o motivo que te trouxe de casa aqui? Qual é a tua proposta? Eu vou ter que entrar nisso aqui por dia. Você já parou um minutinho aí para raciocinar num pequeno espaço de tempo e pelo menos conversar com Deus e tentar se conscientizar qual é a tua proposta antes de sair de casa e entrar por essas coisas. Qual é a sugestão que tu colocou diante de Deus a sair de casa? Eu digo que o pior culto que tem é a campanha. Porque ele divide a nossa mente. A campanha divide a nossa mente. Porque nós iniciamos acreditando que nós vamos conseguir mas na segunda nossos planos já procuravam lá. você já parou para se perguntar qual é a minha proposta? Eu vou chegar lá e você vai adorar Jesus fica tranquilo eu sou devagar mesmo mas depois quero. Olha para esse irmão por favor e diga para ele qual é a tua proposta nessa questão? O que é que te fez sair de casa até aqui? Se o que te fez sair de casa até aqui é a revelação você está errado. Se o que te fez sair de casa até aqui é para receber oração você está errado. se a tua motivação não for sair de casa e entrar aqui para adorar a Cristo você precisa vencer de novo e vencer o evangelho para dentro de você. Não é só vir aqui tocar, senhores. Não é só vir aqui bater palmas. Não é só vir aqui e lhe dá glória. E se o centro não tem o culto é o amor de Deus. Pergunta para esse fã e me ajuda a pregar que eu vou chegar lá. Qual é a proposta? você ainda tem tempo. Antes que os ponteiros se cruzem para que esta reunião termine você tem tempo de apresentar a Deus uma Deus está irado. e essa dispensação é uma dispensação muito criativa da parte de Deus para o homem porque não só revela o plano da vontade permissiva de Deus mas é Deus chamando o homem a uma responsabilidade. Por quê? Porque Deus não criou o homem para pagar sobre a terra. Não. Deus criou o homem para que o homem fosse produtivo enquanto vivesse na terra. naquela existência e nessa existência. Então olhe para cá no início de tudo dispersação da inocência Deus criou o homem Deus criou a mulher eles eram inocentes. o texto vai dizer que de vez em quando ou toda a viração de tarde início de noite Deus descia na terra conversava com Adão conversava com Eva quem é que descia na terra? Andava com Adão e andava com? Quem é que andava com Adão e Eva? Mas Adão e Eva não andavam com Deus. Por isso por isso houve uma queda porque uma coisa é Deus descer aqui é Deus falar conosco amém outra coisa é eu me conscientizar que a parte dele sempre será feita mas a minha parte ia andar com ele era Deus quem descia e conversava eu acredito que a conversa era mais ou menos assim e aí Adão qual foi a luta de hoje? e aí Adão o que foi que te atribulou hoje? Eva o que que está pegando você é um sexo frágil? o que que está acontecendo? acalma o coração de vocês eu desci vamos caminhar um pouquinho o que na verdade salta na minha mente isso aqui é muito lógico é que quando Deus desce na terra para andar com o homem não é passear é andar quem passeia não percebe o que faz era Deus dizendo para Adão e Eva olha só entenda que mediante a todas as adversidades que vocês passarem nessa existência toda a viração de capas início de noite quando as trevas ganharem espaço eu vou abrir mão do meu trono meu Deus só para encontrar com você se nós trocarmos ideia só abre mão do que é grande quem é amigo de verdade Deus está sentado é uma cadeira de ouro cheia de pedras você está olhando para a terra dizendo as trevas vão ganhar espaço deixe eu me adiantar Adão e Eva vem para cá porque ainda que as trevas tentem imperar eu sou luz anda comigo e você não vai ficar pode comigo e você não vai ficar pode comigo e você não vai ficar é uma dica de Deus enquanto a dica vocês conseguem enxergar o que se passa é verdade mas o dia não é para sempre aleluia a noite vai chegar e eu sei que vocês vão tremer na base então antes que o medo que eu me conta de vocês eu não me importo porque o trono não me prende aleluia a coroa não me prende mas o amor que eu tenho com vocês isso me faz descer do meu lugar de origem até o céu só para abraçar vocês e dizer ainda que as trevas surjam anda comigo porque comigo você não vai estar porque Satanás tentou te apavorar dizendo você pode até ir para a igreja mas vai continuar no escuro mas desceu um varão aqui dizendo eu cheguei aqui quando sentei ali Deus falou eu desci e o meu anjo vem comigo antes que eles fiquem apavorados eu desci para andar junto eu desci para andar junto eu desci para andar que tudo pareça perdido a luz no fim do meu túnel tem nome não é mal né não é puta não é Hitler não é não é Michael Jackson por que se você for no túmulo deles assim está escrito aqui já Michael Jackson morreu e não se for no túmulo de Buda está escrito aqui já Buda morreu e não se for no túmulo de Adolf Hitler assim está escrito aqui já morreu e não mas se você for até esmai aleluia ela é vida arrasada é a plateia entra naquele túmulo que está vazio você grita e ninguém diz nada por que ele não está ele já ressuscitou ele está aqui ele está aqui ele está que eu estou sentindo ele está aqui ele está aqui o homem não entendeu porque entender a mente de Deus é um algo muito complicado não se entende só se vive e aceita perfeito o homem vai errar porque o homem não consegue compreender que tem hora que Deus vai ensinar para a gente a receita do bolo olha eu vou descer para andar mas tem hora que eu vou ficar quieta para saber se você aprendeu eu vou descer para conversar mas tem hora que eu vou me calar para ver se você aprendeu eu vou descer para te explicar umas verdades sobre a vida mas tem hora que eu vou ficar em silêncio de braços cruzados de pernas cruzadas para saber qual é a outra coisa Deus desceu para andar junto desceu para conversar em outras palavras ele nos está dizendo quando vocês sentirem saudade de mim não percam não hesitem não olhem para trás coloque em prática tudo o que eu ensinei enquanto eu desci vocês descem aleluia se ele desceu aleluia hoje é que ele já não consegue descer já pode descer não dá ninguém consegue andar com ele você tem que descer ele desceu para conversar quando eu me calar você desce porque eu só vou te responder depois que eu clico você que fala reconhecido só que o homem quer para mim por ver então vai se estabelecer agora a dispensação da consciência porque o homem vai ter cá comendo fruto de si de do bem e do mal então o homem agora sabe ele é como Deus ele sabe o que é bom e o que é mal ele sabe o que é mal e sabe o que é Deus agora é a dispensação da consciência é onde o calco engrossa porque o homem agora acha-se dono do seu próprio Deus criou o homem tentou formular a consciência do homem segundo a consciência dele mesmo só que o homem é primor na consciência de Deus para adquirir e atribuir na sua própria consciência aquilo que ele acha que é certo em outras palavras o homem estava dizendo para Deus o seguinte assim como é o Senhor que nos liga somos nós Jesus aleluia mas estabelecida a dispensação da consciência vai passar e eu quero pregar essa terceira dispensação dispensação do governo humano que dispensação é essa? eu fico aguçado quando eu me deparo e os ângulos de teologia me fizeram entender essa dispensação essa dispensação é a dispensação que Deus vai olhar para a nação vai olhar para a sua criação vai olhar para o homem vai dizer assim ainda que vocês vacilem para caramba ainda que vocês errem para caramba ainda que vocês peguem para caramba eu não sei como mas eu ainda consigo acreditar em vocês eu sei que depois vocês vão fazer tudo o que me desagrada mas eu não sei eu não consigo ir contra o mesmo ainda que vocês vacilem eu não consigo ir contra quem eu sou e o que é que eu sou eu acredito em vocês ninguém acredita mas ele você vai errar e alguém vai virar as costas mas ele você vai dar mole e alguém vai dizer não serve mais para andar comigo mas ele eu ainda quero andar com você eu acredito vai estabelecer a dispensação do governo o que é que a dispensação é? essa dispensação Deus vai tratá-la vai administrá-la segundo o seu próprio entendimento mas formulando a mente do homem é o seguinte eu vou dar poder a vocês eu vou chamar vocês de sabedores que aqui vem do alto para que vocês comecem com as mãos braçadas a construir a popular a governar Deus está dizendo assim vou mostrar para vocês o que é ter gosto de poder porque ele é nome de tudo eu vou fazer com vocês enxergarem qual é o plano futuro para vocês se vocês são criaturas minhas e querem andar segundo os meus mandamentos se eu posso vocês se eu faço vocês podem agora eu entendo porque Cristo disse obras maiores o problema é que nos falta a fé para entender isso é por isso que o seu paralítico entrar duas pessoas acreditam que ele pode ser porque nos falta entendimento de assimilar o que Cristo está dizendo ele não está apenas falando algo teórico é algo literal obras maiores que eu ele está dizendo se eu fiz pois grudar esse horário é meu nome crendo assim se faz Deus vai dar poder ao homem o homem vai se tornar poderoso o homem vai construir todos mas vai se achar dono do seu próprio nariz quer para te provar vou te provar um dia construir um Titanic o que foi que o pastor do Titanic disse nem sabe o que o homem não conseguiu perceber é que a sabedoria que nós adquirimos aqui embaixo diante da sabedoria de Deus é Deus está irado com o seu povo eu não vou segurar nada Deus está irado e vai me encontrar Deus está irado e vai requerer de você Deus está irado e você vai prestar contas costumamos dizer o seguinte o teu de ontem é o mesmo o de hoje continuará sim ele se irou lá atrás e continua irado fala para mim porque ele continua irado porque o homem disse assim nem Deus destrói esse navio que foi que aconteceu Deus usou a natureza para destruir o navio Deus disse eu sou tão poderoso que eu vou ficar daqui de cima só manipulando aquilo que eu tenho autoridade eu não sei como a gente consegue perder guerra para demônio Deus fica lá de cima dizendo se eles acreditarem tiverem um pouquinho de fé eu vou usar a natureza para combater os temores alguém vai dizer assim enquanto obreiro no dia que eu for pastor eu vou fazer diferente eu vou na casa com o irmão com o pastor não o tempo se passa esse obreiro torna-se um pastor o que é que ele faz agora pior do que é que ele faz tudo alguém está vendo que a política está devinável devinável está de mal a pior os cabra que Deus dotou de sabedoria para poder brigar pela gente para poder guerrear pela gente antes de entrar e não assim se eu eu fazer um negócio acontecer a igreja vai ganhar espaço se não vai não foi que pode a igreja pode também eles entram só que a verba vai mudar porque eles se esquecem que eles não entraram lá porque são bons suficientes eles não entraram lá porque estudaram para Deus eles não entraram lá porque tem olhos azuis ou olhos verdes eles entraram lá porque a sabedoria está sobre eles é a sabedoria que vem do só que eles estão pegando essa sabedoria e invertendo o valor meu Deus isso aqui aconteceu nesse texto eles inverteram os valores e Deus se girou quando Deus se ira da mão dele ninguém o texto vai dizer Deus está irado Deus está tão irado que ele diz assim eu me arrependo do homem que eu criei fecha atenção nisso aqui não é que alguém vai se arrepender da obra prima que fez se aquilo gasta tempo para fazer se ele colocou a vida para fazer porque ele vai dizer assim façamos o homem como a nossa imagem e não é que eu come a arrependa de um alto como a gente veja o estado que o homem desceu Deus está olhando para o homem e dizendo vocês estão jogando metade do que eu soco fora porque quando eu criei coloquei os meus sentimentos em coloquei os meus pensamentos em você tem as mãos digitais diferentes mas dentro de vocês estão as minhas vocês se esqueceram disso eu estou arrependido só que tem o seguinte eu vou cobrar porque eu não sou maluco de gastar tempo a toa eu vou cobrar porque o tempo que você podia investir em aquilo que é útil e agradável você está jogando fora eu vou cobrar só que clareza o texto vai saltar para nós e vai ligar na luz do meu entendimento Deus vai matar o ser humano Deus se arrepende da obra que criou ponto vírgula noé noé andava com Deus eis aí a história de noé no meio de uma geração que se corrompeu no meio de uma geração que virou as costas para o fio no meio de uma geração que todo mundo virou as costas para aquele que voou o seu tempo de trabalho construído Deus vai achar alguém que faz tudo diferente é como se Deus estivesse olhando para nós aqui por cima desse teto e dizendo eu estou irado com essa nação eu vou vir cobrar essa nação a minha vontade é exterminar essa nação ponto vírgula porém há uma quantidade de crentes que estão numa terça feia dentro de uma campanha que eu ainda consigo ver sinceridade porque não se contaminaram e não vão se contaminar ainda que eu queira destruir a raça humana tem alguém aí que está de verdade ainda que eu queira estamina a raça humana tem alguém que me apreça a campanha a durar de verdade Deus está dizendo ainda que a minha ira dure ela dura só um instante e o meu favor vai prevalecer já está falando de hora para ficar em profetizar Deus está revoltado mas ele consegue no mesmo tempo que está revoltado se agradar de muita gente que abandonou a televisão a novela a conversa para vir da glória para ele era Deus dizendo vocês estão entendendo o meu propósito ainda que o joio cresça junto com vocês vocês são diferentes e onde é que nós vemos a diferença? quando alguém consegue levantar a mão e adorar a ele e saia porque ele é muito e todo mundo Deus não tinha nenhum projeto a priori Deus não tinha olha que Deus é cresciente irmãos o único projeto de Deus era vou matar todo mundo era a única coisa que ele sabia dizer naquele momento ele está irado imagina Deus irado vem com voz de provão João na ilha de Bátios teve essa impressão dele achou que ele é abitmã se quando ele vem ele vem com voz de muitas alas quem é que não vai ficar com medo? Deus não tinha nenhum projeto só que quando o texto o salta dizendo eis a história de Noé em outras palavras alguém está fazendo diferente porque todo mundo alguém não está com medo do que o chefe da galera vai falar alguém está pouco se importando se alguém vai dizer fecha com a gente porque senão eu vou te excluir alguém está dizendo olha só ainda que eu preciso de vocês para pagar minha cama para me ajudar a minha dependência não vem do homem nessa terra a minha dependência não vem de Deus se vocês querem andar assim que andem só que eu tenho direito de escolha eu não quero andar assim Deus não tinha nenhum projeto só que do nada a mente de Deus vai pular a culpa criei um projeto agora qual é o projeto de Deus? eu vou pegar Noé a sua casa e vou separar par por par de cada animal que a terra possui qual é o projeto? eu tenho uma planta e nessa planta que rabisquei está desenhado num rabisco num papel uma arca esse é o meu projeto mas o meu projeto só é projeto se eu colocar Noé do lado de dentro o projeto só se tornou um projeto porque Noé foi incluso Deus já tinha pensado na arca já tinha arquitetado a planta da arca só que o projeto de Deus vai além da arca o projeto de Deus tem que ser Noé com toda a sua família dentro da arca eu já tenho um projeto mas só vai se tornar projeto depois que você foi em ser só que tem mais você não pode ir sozinho quando eu era do mundo eu puxava o bonde meu pai é pastor minha mãe é missionária e dos cinco filhos eu fui o que mais dei problema o único que gostava de valer também que era eu andar armado em família era eu conheci a digênia dos apocalipsos aos 17 anos de idade e seminário muito novo mesmo que estão fora da presença algo que mais dava trabalho era quem conhecia mais como quem conhecia menos tem dúvidas só que o projeto de Deus só se tornou no projeto quando eu fui para o curso dentro do mundo se alguém na família se pergunte eu achei que ele ia morrer eu achei que Satanás ia pegar ele no vale da Rua do Ciclo eu pensei que Satanás ia pegar ele quando ele saísse daquela casa de chuva só que eles se esqueceram que na arca que Deus fez o projeto meu nome estava eu quero profetizar na tua vida aqui nessa noite eu estou pouco me deixando que você venha e seja assim os estudos dessa igreja você não vai entrar na arca sozinho tem chance para quem está lá e precisa de mim eu estou pouco me deixando sem você se achar não suficiente pelo que você confessa estou bem aí contigo nem carro me interessa o que me interessa me motiva a pregar que tempo dessa arca que o teu nome está daquele rebelde está também eu já peguei ele 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 também sobre o nome dele ser glorificado Deus está dizendo eu me recuso a te colocar dentro do projeto se o teu pai não for contigo você é pra não o projeto de Deus é com o coração de mãe sempre cabe não desista de quem te está não desista de quem te fez chorar um dia não desista de quem te fez ficar com o joelho cheio de carro porque se o teu nome está escrito lá ele também está se não estiver Deus vai fazer estar agora entenda isso aqui Deus vai pegar a banda do projeto e vai falar olha está aqui já que você é diferente quem é diferente deixa participar dos meus segredos que é maior honra do que essa ser diferente tem as suas vantagens você sabe daquilo que se passa no coração que Deus ser diferente tem as suas vantagens Deus coloca no teu pensamento aquilo que ele está pensando ser diferente tem as suas vantagens Deus te faz andar para lugares que você nunca mais vantagens ser diferente tem as suas vantagens você paga o preço aqui mas a tua coroa está reservada ser diferente tem as suas vantagens não é está aqui eu rascunhei aqui para você não vai ser eu que vou construir você vai construir o projeto é meu mas como você está incluso no projeto eu não posso fazer nada que você não soe a camisa porque senão você não vai valor não trabalha para mim Deus Deus você não pode parar de jurar você não pode parar de acreditar que Deus vai fazer nada você não pode parar de insistir por aquilo que para você é impossível porque enquanto você insiste com essa proposta que você colocou agora Deus aqui contra os bastidores está dizendo quando chegar a hora eu vou fazer porque eu estou vendo que tem propósito tem propósito tem oração só no projeto o projeto é de mas ele vai deixar a Noé participar então ele vai dizer para a Noé Noé está aqui a planta eu vou abrir um leque aqui para você para você entender que a glória é Deus com intensidade um dia Davi colocou no coração para fazer uma casa para Deus porque Davi tinha um palácio e Deus não tinha casa então Davi já que eu sou o rei eu vou fazer uma casa para Deus é Deus não passei por aí eu te chamei foi para matar gente não foi para construir nada você é rei mas aqui quem continua mandando sou eu você mata alguém constrói só que Davi vai dizer o seguinte outras palavras posso colocar na minha conta eu assumo a responsabilidade pode ser que eu não faça a construção para essa mente acho que ela vai partir de mim rapaz ele vai olhar para Salomão e vai dizer olha eu tenho um projeto só que a casa para Deus Salomão é você meu filho só que você vai fazer tudo quanto está escrito nessa planta quem foi que fez a planta nas palavras da minha está dizendo tem coisa que eu não posso fazer literalmente mas eu posso orar quem sabe Deus vai mover o céu tem hora que a tua mão não vai dar para salvar ela não mulher verdade tem hora tem hora que você não vai poder apartar a briga não tem hora que as coisas vão acontecer e você vai estar dormindo nem vai saber de nada mas enquanto estiver o joelho dobrado no chão Deus não vai dar Deus tem coisa que de culpa a gente não vai conseguir combater tem coisa que na palavra a gente não vai conseguir resolver tem coisa que Deus vai obscurecer na nossa mente e qual é a única alternativa deixa eu ir para o único lugar que consegue resolver os dois problemas pega na mão desse mal aí por favor e diga para ele a igreja primitiva não cresceu em cima de revelação a igreja primitiva não chegou ao seu centenário atrás de profecias a igreja só chegou no seu centenário porque tinha meia dúzia de gente corajosa que conseguia botar o joelho e dizer Deus o herói o herói o herói o herói o herói o herói é Deus dizendo olha só vocês pecaram lá vacilaram aqui o herói